E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. E eu queria te fazer a seguinte pergunta, você sabe onde é que fica localizado todos os raios centrais em relação às radiografias dos membros inferiores? Você saberia me dizer quais são todas elas? Se não, fica até o final do vídeo que você vai aprender mais uma. Então já pega o papel e a caneta para anotar todas as dicas. Sejam bem-vindos ao canal Radiologando, o seu canal de radiologia. Não esqueça de deixar já o like para poder ajudar aí o nosso trabalho. E se você não é inscrito no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo, pois tem vídeo novo toda terça e toda quinta aqui no canal. Lembrando também que você pode me seguir nas nossas redes sociais, tanto no arroba Radiologando como também no arroba IgorJuprof, onde lá você além de interagir, participar de enquete, também tem a oportunidade de participar de lives e interagir de pertinho comigo. Então vai lá e já segue a gente. Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, quem nunca teve aquela dúvida ou ficou ali se perguntando onde é que ia colocar a raiz central ao realizar algum exame? Pois bem, muitas vezes essa dúvida pode surgir porque são várias informações que a gente precisa lembrar. Tamanho do chassi, qual técnica vai utilizar, como vai posicionar o paciente. Pois bem, então trago aqui esse vídeo para vocês, para vocês anotarem aí e não esquecerem mais. Temos aí então todos os raios centrais para as radiografias dos membros inferiores. No entanto, a gente sabe que inicialmente o raio central deve estar voltado para o meio da estrutura. No entanto, esse meio da estrutura pode variar muito de acordo com cada região a ser estudada. Por exemplo, na articulação coxo-femoral, ou também dita como a articulação do quadril, que é onde tem ali o encontro entre o fêmur proximal, de acordo com a cabeça do fêmur, e também o acetábulo, que é ali referente em relação ao quadril. Para esta região, basicamente, o raio central vai entrar de forma perpendicular, próximo ao teto do acetábulo. Afinal de contas, para a articulação do quadril, onde são realizadas incidências AP e perfil, é interessante a gente pegar bem o ponto articular, pois geralmente esta é a região que o médico vai querer estudar melhor. Então, o raio central vai ficar próximo a essa região articular. Você pode também tocar em determinados pontos topográficos, como o trocânter maior, ou até mesmo ali, próximo em relação ao final das eias, que vai ter ali, mais ou menos, um ponto intermédio, tá certo? Entre essas duas estruturas, que é exatamente no ponto articular. Então, o raio central vai entrar de forma perpendicular em relação ali à articulação do quadril, tá certo? E aí? Anotou direitinho? Tá. Agora a gente vai aprender a como centralizar o raio central para a radiografia de coxa, que é a radiografia do fêmur. Basicamente, o fêmur, ele é um osso longo. Logo, todos os ossos longos, a gente deverá colocar o raio central em sua região de diáfise. O osso longo, ele possui as epífases, que são as extremidades, proximal e distal. E no meio, eu vou ter aí a região de diáfise. Então, para a radiografia de coxa, tanto no AP como no perfil, eu vou colocar o raio central de forma perpendicular no meio da coxa, ou seja, na região de diáfise. Anotou essa dica? Eu espero que sim! E para o joelho? Onde é que fica centralizado aí o raio central? Na incidência em AP, a gente vai colocar o raio central de forma perpendicular abaixo do osso da patela. A patela, por sua vez, é um osso sesamoide e fica ali na região anterior do joelho. Logo, a gente precisa tocar na região da patela e identificar o ápice patelar, que fica um pouco abaixo. Então, basicamente, eu vou poder ali tocar na região da patela e eu vou minimamente tocando até encontrar a região de ápice da patela. Tocou? Identificou? Pois bem, o raio central vai ficar voltado exatamente para esta região, abaixo do ápice da patela. Porque abaixo do ápice da patela é onde eu vou ter a transição articular do femur para a tíbia. E aí eu vou ter uma boa centralização em relação ao raio central. Já no perfil, eu vou precisar angular um pouco o meu raio central de 5 a 7 graus cefálicos. Exatamente para que ele possa entrar ali aproximadamente próximo à região dos cônjulos femurais. Para que possa ter ali uma imagem sem uma rotação ou sem uma sobreposição destas estruturas. Então, eu vou colocar o meu raio central de 5 a 7 graus cefálicos ou cranial. Nota, não realize a radiografia de joelho em perfil com raio perpendicular. Exceto se for perfil com carga. Mas perfil sem carga, que é o usualmente que é o mais comum a ser realizado, a gente deve dar uma angulação, tá bem? Eu espero que você tenha notado. E agora, para a radiografia da perna, onde é que vai entrar ali o raio central? Olha, na região da perna, eu tenho o osso da tíbia e eu tenho o osso da fíbula. E basicamente são ossos longos. Opa! Se são ossos longos, o raio central tem que estar voltado para a região de diáfese, exatamente. Tanto no AP como no perfil. Então, tanto na coxa como na perna, é só colocar o raio central de forma perpendicular no meio da estrutura. Tanto no AP como no perfil. Viu como é fácil? E agora, para a região do tornozelo. Onde é que eu vou colocar o raio central? Basicamente, o raio central, ele deve estar voltado de forma perpendicular entre a linha dos maléulos. Eu tenho o maléulo lateral e eu tenho o maléulo medial. O maléulo lateral, como vocês estão vendo aí na imagem, é referente em relação à fíbula. Já o maléulo medial é referente aí em relação à tíbia. Então, o raio central para a radiografia de tornozelo em AP, ele tem que ficar aproximadamente na linha dos maléulos, para que eu possa realizar uma radiografia boa em relação à incidência AP. Já no perfil, eu vou colocar aí aproximadamente 2 centímetros abaixo do maléulo medial, que é exatamente o maléulo da tíbia, ou maléulo tibial. Pois, ao realizar o movimento de rotação externa, para poder realizar o perfil, eu vou tocar na região do maléulo medial e colocar 2 centímetros abaixo. Pronto, está aí feita a sua radiografia com o raio central de forma adequada. Tanto no AP como no perfil, a incidência da trajetória do raio é perpendicular, está certo? E para o pé, como é que fica ali a localização em relação ao raio central? Olha, uma coisa bastante interessante é que para a região do pé, segue, entre aspas, a mesma ideologia em relação à radiografia das mãos. Primeiro, as incidências retinas do pé são AP e AP oblíqua. Logo, eu vou ter ali 5 pododátilos, ou seja, 5 dedos. E aí eu vou precisar pegar o meu raio central e posicionar na terceira articulação metatarsofalangiana. Ou seja, na incidência em AP, eu vou também angular o meu raio central, está certo? De 5 a 7 graus, para poder afastar as articulações interfalângicas, está certo? Em relação aos dedos dos pés, ou seja, aos pododátilos. E eu vou colocar o meu raio central voltado para a terceira articulação metatarsofalangiana. Ou seja, eu vou dar uma inclinação aí cefálica ou cranial. Já na incidência em oblíqua, eu não vou angular o meu raio central. Eu vou deixá-lo perpendicular, também voltado para a terceira articulação metatarsofalangiana, está certo? Ou seja, no AP eu vou dar a inclinação, na oblíqua eu vou tirar essa inclinação e colocar perpendicular. Em ambas as incidências, o raio central deverá incidir na terceira articulação metatarsofalangiana. E aí, anotou todas as informações? Anotou todas as dicas? Eu espero que sim. Compreender posicionamento radiográfico é também a gente entender sobre a anatomia. Por isso que muitas vezes a gente acaba não entendendo muitas coisas relacionadas ao posicionamento. Porque a gente não está acostumado com a anatomia. Então se você tem essa dificuldade de aprender posicionamento também, saiba que estudar anatomia humana vai te ajudar muito a entender melhor posicionamento. Então se você tem essa dificuldade, talvez começar a estudar anatomia seria um ponto alternativo para você melhorar os seus conhecimentos em posicionamento radiográfico, tá bem? E aí, o que vocês acharam deste vídeo? Vocês gostaram? Se sim, comenta aqui embaixo que eu quero saber aí, tá certo? E caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma curiosidade, por favor, deixe aqui nos comentários também para que eu possa responder para vocês. Pois o objetivo aqui é compartilhar o máximo de informações com vocês, tá bom? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso você não seja inscrito, tá certo? E também de nos seguir nas nossas redes sociais. Bom, eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. E eu encontro você então no próximo vídeo, na próxima live, ou quem sabe, na próxima postagem. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus